A ciência, ela é feita, a gente tem os altos e baixos da ciência aí, agora, como ela é disseminada para a população, que nem o TED, né, não sei se todo mundo que tá aqui conhece o TED, que é uma plataforma que, né, ela pega a ciência e bota em 20 minutos para qualquer criança entender, o dia que tiver uma coisa dessa mais focada ali na parte da fauna e tal, porque, cara, com todo respeito, o ser humano, na maioria das vezes, ele não tá nem aí, ele quer saber o que ele vai ganhar, qual os benefícios que ele vai ter para ele, para a geração dele. Então, acredito que a ciência deveria se ligar nisso e trazer. O que adianta identificar um, imagina, ah, foi identificado uma perereca lá no, lá em Poço de Caldo, o cara vai vir lá, e aí? O que que tem a ver com isso? O que que isso vai ser bom pra mim? Né? Então, tem que estar sempre correlacionando, porque, enfim, ser humano mesmo que constrói, é o mesmo que destrói e vice-versa e muito, eu vejo que é por parte, realmente, de ignorância.